Solo dela, pra depois falar. Música Por que você não fazer a análise dela? No caso, o finalzinho é improviso mesmo. Então seria o pen de meio tom em sol, sol relativa, né? Sol maior e Mi menor. Com algumas passagens, Lá menor morre. Música Quadrãozinho. Música 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 指 rise e o audio do妳ambizador toda ela sequencia, vamo LA Obrigado.